Oh Mestre, o mar se revolta As ondas nos dão pavor O céu se reveste de trevas Não temos um Salvador Não se te dá que morramos Podes assim dormir Se a cada momento nos vemos Se emprestes a submergir As ondas atendem Leva o Senhor, rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Sem sossegar Mestre, na minha tristeza Estou quase a sucumbir A dor que perturba a minha alma Oh peço, te vem banir De ondas do mal que me encobrem Quem me fará sair Pereço sem ti A ira dos homens Do gênio do mal Tais águas não podem Tais águas não podem analdragar Que leva ao Senhor, rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Sim, sossegai Mestre, sossegai Mestre, chegou a bonança Em paz eis o céu e o mar E o meu coração nos acalma Que não poderá afindar Fica comigo, ó meu Mestre Sossegai, dono da terra e céu E assim chegarei bem seguro Ao porto destino meu As ondas atendem ao meu mandar Sossegai Seja o encabelado mar A ira dos homens O gênio do mal Tais águas não podem analdragar Que leva ao Senhor, rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Sim, sossegai Tais águas não podem analdragar